Não sei se eu estou pirando, ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro, ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou falando da minha Tereza, ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não agita mesmo a gente chorar A mamãe não dá sofrideza, mas eu não sei se eu estou pirando, ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro, ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou falando da minha Tereza, ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não agita mesmo a gente chorar A mamãe não dá sofrideza, mamãe não dá sofrideza A mamãe não dá sofrideza Não sei se eu estou pirando, ou se as coisas estão piorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro, ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou falando da minha Tereza, ela toma conta da minha Tereza É que eu sei que não agita mesmo a gente chorar A mamãe não dá sofrideza, mas eu não sei se eu estou pirando, ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu estou pirando, ou se as coisas estão piorando Estou falando da minha Tereza, ela toma conta da minha Tereza É que eu sei que não agita mesmo a gente chorar A mamãe não dá sofrideza, mamãe não dá sofrideza A mamãe não dá sofrideza, mamãe não dá sofrideza A mamãe não dá sofrideza